Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do seu programa de jornalismo social, o programa Malu Rodrigues Visita, que nesta edição vem recheado de informação e coisa boa e coisa bonita para você. Acompanhe comigo o que preparamos com todo carinho para esta semana. E neste carnaval a gente tem mais uma surpresa para os nossos clientes. A dica desta semana é sobre lente de contato. Hoje a gente vai falar sobre cílios fio a fio. Olá, hoje trago uma novidade aqui do Centro Estético Márcia Murayama. E hoje eu estou aqui para falar do aparelho Spectra G3. Gosto muito de vir aqui no Expresso. É um ambiente muito gostoso. Um ambiente maravilhoso, adoramos. Eu até estou aqui. Quinta, sexta, estou aqui. Liga e vem para cá, né? Vem para cá. Viu só que bacana que está o programa hoje? Você não vai querer perder, não saia daí. Fique comigo que eu já volto. As férias das crianças vão ser pura diversão no Rio Preto Shopping. Venha conferir a exposição dos ursos animatrônicos, aproveitar as atrações e se divertir com seus filhos. Férias do Rio Preto Shopping. O meu, o seu, o nosso shopping. Nós somos o grupo musical Treino das Onze. Nós gostaríamos de convidar todos vocês, toda quinta-feira aqui no Expressinho, com samba raiz. Espero contar a presença de vocês. Toda quinta, compareça, venha prestigiar a gente. Pista de dança, muito legal. Vem ver a casa, a casa é muito bonita. Vai sim. Vestibular Continuado 2015 Unilago Ligue a gente em sua redação, 3354-6001 Conheça nossos novos cursos. Acesse unilago.com.br barra vestibular Faculdades Unilago. Nada supera o conhecimento. Olá, meus amigos queridos, meu telespectador. Cá estou eu, mais uma vez, ousando trazer para você uma super dica de lazer. Você ainda não sabe o que vai fazer no carnaval? Não dá tempo de viajar, o tempo está culto. Que tal passar uma tarde todinha lá no Mirante Praia Clube? Lá na cidade de Olímpia, há apenas 50 quilômetros de casa. Uma praia de areia branquinha e água quentinha, com todas as facilidades, duchas e um restaurante super bacana. Enquanto a molecada brinca com a equipe de recriação, você ainda pode curtir uma música bem gostosa, porque a programação musical acontece no sábado, domingo e na segunda de carnaval das 14 às 18 horas. Sábado tem o grupo Quarteto Pagode no Gogó. No domingo tem Hidrodance com os Aqualocos. E segunda é dia de sertanejo com Mário Vieira. Segura coração! E aí, gostou da sugestão? Eu só trago dicas boas de lazer. Vá um dia, vá dois dias, vá todos os dias. Leve a sua família, leve seus amigos e eu te vejo lá, hein? Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para a sua maturidade. Começamos as visitas da semana lá no League Shopping Germânia. Hum, aquele shoppinho gostoso que tem promoção. Bate-papo com o Valdir Furlan. Acompanhe. E a visita agora é aqui no League Shopping Germânia. Eu estou ao lado de Valdir Furlan, que vai nos contar as novidades que vem aí. Na semana que vem, carnaval, muito shopping gelada. Com certeza, Manu. E nesse carnaval a gente tem mais uma surpresa para os nossos clientes, né? Que no mês de janeiro a gente fez uma promoção do barril de 30 litros. Você comprou no barril de 30, você ganha mais um pacote de copos, né? Mais a chopeira elétrica de brinde. E pagava apenas R$ 225 no barril de 30. E essa promoção nós estendemos ela agora para o mês de fevereiro. Então nós vamos pegar ela no carnaval. Quer dizer, não tem desculpa para não beber shopp, né? Então não tem desculpa. Um shoppinho gelado nesse carnaval com todo esse calor, né, Manu? Não tem coisa melhor, né? E tem também mais promoção, né? Tem umas brincadeiras aqui de raspadinha. Isso, é uma promoção que a fábrica está em parceria com a gente. Então na compra de 30 litros, você raspa, você vai ganhar uma bolachinha que você faz uma raspadinha, né? E ali se você ganhar, você já leva o prêmio na hora. Você concorre a um cooler, você concorre a uma cadeira de praia, você concorre a uma churrasqueira, né? Um barril de shopping. Um barril de shopping, né? Então aí tem uma série de coisas que você pode estar ganhando. Raspou, ganhou, você já leva o teu prêmio. Nós já viemos aqui visitar várias vezes, né? Mas para aquele público que não conhece, vamos contar para eles por que eles precisam experimentar o Shopping Germânia? Alô, eu falo, o Shopping Germânia, ele tem um diferencial do restante, né? É um shopping mais leve, um shopping cremoso, né? Uma qualidade, a água do Shopping Germânia realmente é excepcional. Então ele tem um sabor diferente, né? Então você, eu brinco sempre, né? Quem toma o Shopping Germânia dificilmente você troca, né? Pela alta qualidade do produto, né? Então, aquelas pessoas que ainda não conhecem, venham nos visitar, levam um barrilzinho agora para o carnaval, que eu tenho certeza que vai ficar nosso cliente. Quer dizer, o Shopping gostoso, delicioso, a gente conhece. Mas e o serviço Ligue Shopping Germânia também é diferenciado? Ah, essa é uma coisa que a gente tem já como tradição, né, Manu? Teve um problema, acabou o teu Shopping, né? Você fez um cálculo e chegou mais gente, nos liga que nós vamos te atender, independente da hora. Então, isso nós fazemos à noite, isso nós fazemos no sábado, no domingo, né? Para nós não tem hora. Então, a hora que o cliente necessitar, nós estamos aqui para atender. Você falou em cálculo e eu lembrei que se eu precisar de uma consultoria para o meu churrasco, tem aqui também. Sim, você entra no nosso site, né, o site do Shopping Germânia Rio Preto, você tem lá tudo o que você precisa de refrigerante, de água, de chope. Por pessoa. Por pessoa, por horário, né, de repente eu vou fazer uma festa que dura 4 horas, é uma quantidade, eu vou fazer uma festa que dura 2 horas, é uma outra quantidade. Então, a gente te ensina como faz esse cálculo. E aqui na loja tem outras coisinhas também, que eu esqueci de comprar, o que eu estou precisando, tem tudo aqui, né? Tem tudo, né, Manu? A gente tem refrigerante, a gente tem produtos para churrasco, né? Então, assim, a pessoa que vai fazer um churrasco e quer fazer um acompanhamento com o Shopping, ele pode sair daqui já com o serviço completo. Então, para finalizar, vamos lembrar de novo a promoção do barril de 30 litros? Isso, o barril de 30 litros, ele continua no mês de fevereiro, né? 30 litros, você ganha um pacote de copo, mais a chopeira elétrica e paga apenas 225 reais. Então, vem para cá. Toda semana, aqui no Malu Rodrigues Visita, você tem uma dica para a Ládio Especial do Dr. Guilherme Kiel, do CO. É com você, doutor! Oi, Malu. A dica dessa semana é sobre lente de contato. As lentes de contato podem ser uma boa opção para a correção dos vícios de refração. Alguns critérios têm que ser observados. Primeiro, qual é o vício da refração, se o paciente tem um bom filme lacrimal ou se ele tem algumas doenças corneanas ou de segmento anterior do olho. Não são todas as pessoas que podem usar lente de contato. Além disso, os cuidados com a lente são essenciais para a preservação de uma boa visão. Pessoas relapsas e pessoas que não cuidam bem de suas coisas não são bons para uso de lente de contato, porque eles podem não cuidar da assepsia dessas lentes e levar uma infecção para os olhos. Um uso inadequado de lente de contato pode levar até a cegueira. As lentes podem ser de material rígido ou gelatinoso, indicados de acordo com a doença ocular, para a correção do astigmatismo, da miopia, da hipermetropia e até da presbiopia. Não são todas as pessoas que podem usar lente, mas ela, como eu disse, é uma grande opção para a correção dessas doenças. Um grande abraço, Malu. E o programa também traz dicas de beleza e estética. Quem não gosta? Dica de Marcinha Murayama. Olá! Hoje trago uma novidade aqui do Centro Estético Marcinha Murayama. É a linha de produtos Germano e de Caputino. Uma linha espanhola, muito recomendada por dermatologistas. Excelentes produtos para limpeza de pele, revitalização, inclusive com a vitamina C, que é super indicada nessa época para um clareamento e uma revitalização pós-verão. E temos também a linha Home Care. Precisando dos produtos, você encontra aqui. Além disso, nós temos todos os serviços na parte de estética. Depilação, fotodepilação, massagem, drenagem, limpeza de pele. Venha conferir. No Centro Estético Marcinha Murayama, na Avenida Silvio Della Rovere, 271, próximo ao Condomínio Figueira. O telefone é 3022-5344. E a dica é se amar, se cuidar. Dica da fisioterapeuta Letícia Batista. É com você, Letícia! Olá, sou Letícia Batista, fisioterapeuta do Centro Estético Marcinha Murayama. E hoje eu estou aqui para falar do aparelho Spectra G3, o queridinho das mulheres. Ele é um aparelho que emite ondas de radiofrequência. Ele atua no tratamento da celulite, flacidez corporal, flacidez facial e linhas de expressão. Deixando assim a sua pele mais bonita, com mais firmeza e com menos irregularidades. Agende já a sua avaliação. O nosso Centro Estético Marcinha Murayama está localizado na Avenida Silvio Della Rovere, número 271, próximo à portaria do Condomínio Figueira. Venha conferir! O profissional de beleza, Klaus Lamota, lá do Public Hair, Carlinhos Demac, nos dá uma super dica de colocação de cílios um a um. Você acompanha na matéria. Olá, Malu! Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre cílios fio a fio. Os cílios fio a fio têm alguns segredos. Hoje, existe um mito em cima dos cílios, que ou ele vai fazer os seus cílios naturais cair, ou ele realmente não dura um mês, vai durar 15 dias. Mito! Existem algumas técnicas, produtos específicos e algumas regrinhas a serem seguidas na aplicação que vai acabar com todos esses mitos. Bom, primeiramente, uma observação muito importante a ser feita é que o pelo que vai ser colocado, fiozinho por fiozinho, ele é posto preso ao pelo natural da pessoa. Ele não tem contato com a pele. É uma cola um pouco mais forte, daí o motivo da duração dela de um mês. E com o passar do tempo, pelinhos vão caindo, tá? Esses pelos postiços vão caindo com no mínimo de hidratação de um mês. Então, você vai sentir que há necessidade de retoque e de manutenção desses cílios fio a fio com mais ou menos 30, 40 dias. Não existe a necessidade do não uso do rímel. Está livre, pode usar. Eu, geralmente, recomendo o uso de um rímel que não seja a prova d'água, para ser um pouco mais fácil da remoção. Colocação dos cílios fio a fio não dói e não arde. Bom, vamos iniciar, então, a colocação na nossa modelo Bárbara Lacativa. Bárbara Lacativa. O que você quiser que eu faça, o que quiser que eu diga, o que quiser querido eu faço, mando ou demanda. Caminha, fruta, tá aí, melancia, até que dá, o que você imaginar, mando ou demanda. Este é o programa Malu Rodrigues visita o seu programa semanal de jornalismo social. Estamos em todas as redes sociais. Dê um curtir na nossa fanpage. Acompanhe o nosso blog de notícias, que é atualizado diariamente, várias vezes por dia. Siga-nos no Instagram e não saia daí, que eu volto já. As óticas de NIS Prime tem o que há de mais atual e melhor em armações para óculos de sol e grau. As grifes mais desejadas do mundo. Lançamentos exclusivos, atendimento especializado e lentes com a mais avançada tecnologia. E nesse mês, nós temos uma promoção exclusiva para você. Você compra um óculos de sol e ganha uma armação para óculos de grau. Venha renovar o visual e desfrute do ambiente e produtos que só quem é líder pode oferecer. Óticas de NIS Prime. Única como você. Olá, meus amigos queridos, meu telespectador. Cá estou eu, mais uma vez, ousando trazer para você uma super dica de lazer. Você ainda não sabe o que vai fazer no carnaval? Não dá tempo de viajar, o tempo está culto. Que tal passar uma tarde todinha lá no Mirante Praia Clube? Lá na cidade de Olímpia, há apenas 50 quilômetros de casa. Uma praia de areia branquinha e água quentinha com todas as facilidades. Duchas e um restaurante super bacana. E enquanto a molecada brinca com a equipe de recriação, você ainda pode curtir uma música bem gostosa. Porque a programação musical acontece no sábado, domingo e na segunda de carnaval das 14 às 18 horas. Sábado tem o grupo Quarteto Pagode no Gogó. No domingo tem Hidro Dance com os Aqualocos. E segunda é dia de sertanejo com Mário Vieira. Segura coração! E aí, gostou da sugestão? Eu só trago dicas boas de lazer. Vá um dia, vá dois dias, vá todos os dias. Leve a sua família, leve seus amigos e eu te vejo lá, hein! Confiança e experiência. Aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio, Ageripe. Vida nova para a sua maturidade. As férias das crianças vão ser pura diversão no Rio Preto Shopping. Venha conferir a exposição dos ursos animatrônicos, aproveitar as atrações e se divertir com seus filhos. Férias do Rio Preto Shopping. O meu, o seu, o nosso shopping. Vestibular Continuado 2015 Unilago. Ligue a gente em sua redação. 3354-6001 Conheça nossos novos cursos. Acesse unilago.com.br barra vestibular. Faculdades Unilago. Nada supera o conhecimento. Você que está pretendendo construir, reformar ou pintar seu imóvel. Faça seu orçamento com a empresa Comando Projeto e Construções. Há 34 anos atuando no mesmo ramo de construção civil. Na Comando Projeto e Construções, você encontrará todos os profissionais adequados para a sua obra, serviço de engenharia e todos os profissionais do básico avacabamento, inclusive reforço estrutural. Sendo obrigatório ter regularização de toda a documentação do seu imóvel perante o órgão público Habits. Para entrar em contato, 3021-3650. Senhor Milton. E o programa não para nunca. E fomos conferir a noite de pop rock que acontece todas as sextas-feiras lá no Expressinho Music Bar. E bate papo com Léo Lima. Gosto muito de vir aqui no Expresso. É um ambiente muito gostoso, muito legal. A música, a banda é show de bola. Os garçons, o atendimento. É muito bacana mesmo estar aqui. Eu sempre venho, gosto muito. E saio, assim, muito satisfeita com o atendimento, com a música, com o ambiente. Tudo uma delícia. Eu sou a Priscila, sou da Sailor Web, uma produtora de internet aqui de São José do Rio Preto. E hoje a gente está aqui com a nossa equipe, conhecendo o Expressinho. Um ambiente maravilhoso, adoramos. O som, uma música gostosa. O rockzinho dos anos 80 que agrada. O choppinho super gelado. Vemos finalizar o nosso mês super bacana, de sucesso. Maravilhoso. O ambiente vale a pena, para a família, para um jantarzinho de final de mês. Vem pra cá. Casa nova, está bombando. O Leonardo faz tudo com o maior carinho. Tem tudo para dar certo. Tem um grande futuro essa casa. Sinésio, você gosta da casa? Eu estou gostando do novo ritmo da casa. Uma coisa divertida, bom, um clima agradável. Tem tudo de bom. É tudo para sucesso. Se continuar assim, a gente está sempre aqui. Com certeza. Boa noite. Eu até que estou aqui. Quinta, sexta, estou aqui. Estou dentro. Obrigada. E a visita hoje é aqui no Expressinho Music Bar. São 50 dias de Expressinho. Inaugurado há só 50 dias. Leonardo e a casa bombando. Graças a Deus o pessoal entendeu a proposta. Você esteve aqui na inauguração. Você está vendo esse sucesso hoje. Estamos muito contentes com a proposta da casa. O pessoal entendeu a proposta na realidade, né? Agora, o pessoal entendeu. Mas vamos rever o que é a proposta da casa. A proposta da casa é que os casais se divirtam. Independente da idade. Tanto faz o casal ter 60, 70 anos. Ou ter 18, 19. O pessoal está se divertindo. Um lugar gostoso. Uma comida boa. Uma cerveja gelada. Uma música boa. Tem vários gêneros. E a casa ela está aberta toda quarta-feira até sábado. De quarta a sábado no jantar e no almoço todos os dias. Almoço self-service todos os dias. Segunda a domingo à noite. Quarta, quinta, sexta e sábado tem o happy hour, né? Das seis às nove da noite. E depois do happy hour a gente faz aí o som. Vários tipos de música, né? Quarta-feira a gente toca sertanejo. Quinta a gente toca samba de raiz. Sexta a gente toca esse pop rock maravilhoso. E sábado a gente volta à balada sertaneja. Hoje a casa está cheia e eu presenciei várias pessoas chegando sem reserva. É importante reservar, né, Leonardo? É importante reservar porque o pessoal já preveu o que vai fazer, né? Ó, me reserva uma mesa para dez pessoas. Me reserva uma mesa aí para seis pessoas. A gente não custa nada isso. A gente já reserva para você não ter surpresa. Hoje muita gente voltou porque não tinha mesa. Mas espero que as pessoas reservem as mesas para não passar por esse constrangimento. Qual o telefone para ligar? 3215-7737. Ó, liga e vem pra cá, né? Vem pra cá. 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 Vem pra cá.